Você conhece o Vitória? Confira agora! O Esporte Clube Vitória é um clube multiesportivo brasileiro, sediado na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Fundado em 13 de maio de 1899 com o nome de Clube de Cricket Vitória, mudado para Esporte Clube Vitória em 1902 e finalmente para o atual nome em 1946. Sendo o clube mais velho do Nordeste e um dos mais antigos do Brasil. Suas cores são o vermelho e o preto. Seu mascote é o leão. O Vitória manda seus jogos em seu estádio, o barradão, com capacidade para 30.618 pessoas. O maior ídolo do leão é Ramon Menezes. Ramon foi tricampeão baiano seguido e ajudou a equipe a chegar na final da Copa do Brasil pela primeira vez na história. O clube baiano tem como principais títulos 29 campeonatos baianos, 4 Copas do Nordeste e uma Série B, conquistado em 2023. Em 2023, o Vitória disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e ficou em primeiro lugar. A Série B do Campeonato Brasileiro e ficou em primeiro lugar.